Música Estamos começando mais um programa do Kaique. Quero agradecer a você que tem mandado e-mail pra gente, Kaique, arroba, programadokaique.com Vou ler alguns e-mails aqui. O e-mail do Felipe Tenório. O Felipe Tenório está sempre assistindo o programa do Kaique. Estou gostando muito. Bem dinâmico e divertido. Além de ser muito informativo. Valeu, Felipe. Obrigadão. Você pode mandar e-mail também pra gente, dando sua sugestão de matéria. O que você está achando. Quero falar também do nosso site, www.programadokaique.com Você pode assistir todos os programas que você perdeu, de repente quer mostrar pra alguém. Entra no nosso site, programadokaique.com Hoje eu vou mostrar pra você... Olha, hoje eu passei bem nesse programa de hoje, gente. Passei bem mesmo. Não vou mentir. Está acontecendo um festival de gastronomia no Brasil inteiro, que é o Brasil Sabor. E aqui em Maceió, 47 restaurantes estão participando. Mas antes de você achar que eu fui nos 47... Não, a gente foi em alguns. Nós vamos mostrar alguns pratos pra você. E eu tive que fazer o sacrifício de degustar esses pratos. Além também de entrevistar a secretária municipal de turismo, a Cláudia Pessoa, que falou sobre a importância desse evento com o turismo de Maceió, entre outras coisas. Então você vai ver essa matéria hoje aqui no programa do Caique, que é um oferecimento de Atlântica Motos, a melhor concessionária Honda da Galáxia, a melhor do Nordeste pela revista Motociclismo. E você sabe, na Atlântica Motos tem promoções, tem revisão noturna, tem uma moto que sempre cabe no seu bolso e no seu estilo de vida. Então passe na Atlântica Motos. Chili Beans, óculos e relógios com qualidade, garantia e o menor preço. A Chili Beans fica no Maceió Shopping, no Hiper da Gruta e no Pátio Maceió. Toda semana tem uma coleção nova chegando pra você na Chili Beans. Garantia, qualidade e o menor preço sempre. Paulo Arisa Cabeleireiro, Amélia Rosa, 1304. E o telefone é o 3357 5050. Marque sua hora no Paulo Arisa Cabeleireiro. Espetos, Família Juliano e Porteira Grill. Pra você passar bem. Aliás, o Família Juliano é um dos lugares que eu visitei nessa matéria de hoje. Vou mostrar pra você o prato do Família Juliano que está participando do Festival Gastronômico Brasil Sabor. Família Juliano, Espetos e Porteira Grill. Seune Destaques nos Cursos de Ciências Contábeis, Direito e Administração e Enfermagem. Quer ser alguém na vida? Vá pra Seune porque o seu futuro começa na Seune. Agradecer o site parceiro Folia Brasil. Lá você vai saber tudo o que está acontecendo aqui em Maceió. Os shows que estão por vir. Você também pode comprar ingresso lá no estande do Folias Brasil. que fica no G Barbosa do Estela Mares. E cobertura de fotos de tudo o que está acontecendo aí nas baladas. Folia Brasil. Esse programa é realizado em parceria com a Osh Vídeos. A Osh Vídeos faz o seu evento com a melhor qualidade. Você quer registrar o seu evento e não ter dor de cabeça? Contrate a Osh Vídeos. Eles vão lá, fazem pra você cobertura de fotos, filmagem, entrega em DVD e em Blu-ray. Mais Soluções Criativas é a agência do programa do CAIC. Quero agradecer a agência a mais por toda a consultoria e todo o apoio aqui no programa do CAIC. Bom, vamos mostrar então como é que foi essa matéria? Uma entrevista com a Cláudia Pessoa, secretária de Turismo de Maceió, falando sobre o Festival de Gastronomia Brasil Sabor, entre outras coisas. E eu fui conferir alguns restaurantes mostrando pra você os pratos que estão participando desse festival. Gente, eu estou aqui com a Cláudia Pessoa, secretária de Turismo de Maceió. Vamos bater um papo sobre como é que estão os investimentos da Prefeitura de Maceió no turismo aqui em Maceió. Primeira pergunta que eu quero te fazer e te agradecer por essa entrevista. O CAIC é um privilégio estar aqui acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho bacana, que tem uma forma de chegar no público especializado, no público jovem, enfim, tem para todos os gostos e as pessoas estão acompanhando o seu trabalho, isso é muito bacana. E dizer o seguinte, que nós temos sempre o grande desafio de estar melhor numa temporada do que estivemos numa temporada passada. Então, eu diria que na questão da promoção, no eixo da promoção do destino, nas ações que nós fazemos fora de Maceió, buscando e captando o turista que virá ou não na temporada seguinte, nós temos uma articulação entre a Secretaria de Maceió, algumas secretarias de interior, Secretaria de Governo do Estado e a iniciativa privada através das agências de viagem receptiva e os hotéis. E os bares e restaurantes também são parceiros, claro. Então, nessa parceria, nós objetivamos um foco, que é promover o destino Maceió, o destino Alagoas em conjunto. Então, essa força, essa união é que tem feito com que nós consigamos aí lograr êxitos ano a ano, graças a Deus. Como é que está a ocupação do turismo aqui em Maceió? Eu soube que nos últimos cinco anos houve um aumento considerável. Isso. Nós podemos mensurar, tanto pela questão do aumento do número de leitos e de investimentos hoteleiros, como também de restaurantes, que são, digamos assim, as duas primeiras atividades que se percebe o seu crescimento quando tem o crescimento da população flutuante, que no caso é o turista. Então, nós tivemos um crescimento que acompanhou aproximadamente 12, 15, 17 e até perto dos 20% de um ano para o outro no fluxo, mas que também acompanhou o crescimento da oferta. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que do início da inauguração do aeroporto do primeiro ano para agora foi quase que o dobro. O ano passado chegou, chegamos até o mês de outubro, a partir do mês de outubro de 2010, foi superado todo o volume que o aeroporto recebeu do ano de 2009. E sempre há muito o que fazer. Então, a prefeitura está investindo na... Como teve a primeira e a segunda etapa da Orla e agora teremos a terceira etapa, né? Já, 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 aliás, já foi iniciada, já foram iniciadas... Essa terceira etapa vai para a Cruz das Almas? Isso, são três quilômetros e quase três quilômetros e meio a partir ali do Hotel Ritz Lagoa da Anta. Então, dali para o litoral norte terá toda uma infra, tanto de via, de acesso, mas também de equipamentos de lazer e de esporte, que na verdade não é necessariamente para o turista. O turista, ele vai usufruir pelo período em que ele estiver conosco. Ele é o grande feito dessa obra, ele vai ser mesmo é para a população. Então, o sentido de pertença e de preservação, ele tem que existir na população. A questão da Ecovia Norte, que deverá se chamar Presidente Lula, que vai favorecer também a chegada daqueles que vêm pela L-101 Norte ou que estão vindo lá pelo aeroporto. Essa via, ela vai de que ponto da cidade até que outro ponto da cidade? Certo, ela liga a parte alta da cidade, ali nas imediações do Benito Itubentes, com Jacarecica. Então, já vai estar nos dando esse favorecimento de encurtamento do tempo para que os hotéis que estão ali no litoral norte tenham mais facilidade. Mas ainda focando Maceió, vão ter duas grandes ligações entre a Via Expressa, Barro Duro e essa avenida principal, que não só vai favorecer, claro, aqueles que vão estar chegando no trânsito e indo para hotéis no litoral norte de Maceió. Vai facilitar o trânsito local. E principalmente a população, que fica mais próximo também dessa área de lazer nossa, que é a praia. E a gente aproveita sempre uma oportunidade como essa, Kaique, para chamar a atenção da população, da comunidade, do usuário da praia, com relação à manutenção, com a manutenção da nossa cidade. Então, é manter a cidade limpa, é não sujar, não é esperar que o poder público venha limpar, venha fazer a coleta. Se você não suja, você já tem uma cidade mais agradável para você viver. Nós temos relatos de turistas que chegam durante a noite, ou seja, quando foi feita a coleta, durante a noite e madrugada, nos voos da noite e madrugada, e a percepção da limpeza da cidade é muito maior do que daqueles que chegam na metade do dia. Mas isso não é em função da ineficácia da coleta, mas sim, infelizmente ainda, do descaso. Acho que a gente precisa entender que o público, a praça é nossa, o telefone público é nosso, a via é nossa. Então, a gente tem que fazer da nossa rua como se fosse a extensão da nossa casa. E o turismo, o turismo é uma atividade em que o menino que está lá na escola pública e que o pai, por exemplo, é jardineiro, ele pode ser beneficiado com isso, a partir do momento que a gente tem mais restaurantes, mais hotéis e que precisa do serviço do pai dele. Então, se ele também deixa a cidade limpa, consequentemente vai estar bom. E uma coisa que eu quero até parabenizar o prefeito Cicero Ameida e toda a sua equipe é que a gente vê que a cidade está mais limpa, está muito bem cuidada e tudo isso favorece não só a vida da população local, que todo mundo gosta de viver em uma cidade bonita, organizada, mas o turista vem, gosta e volta. A iluminação pública municipal também tem sido um marco de referência, isso é bem posto, por exemplo, ali na área de Jaraguá, a gente já teve situação, inclusive de furtos de cabos e de estrutura, mas hoje não, hoje pode, vai ter que penar muito para poder tirar aquilo que está encravado para a população poder ser beneficiada dessa iluminação. Cláudia, me diga uma coisa, números do turismo, Você tem o número de quantos turistas estiveram em Maceió em 2010 ou até esse começo de 2011? Seguramente nós tivemos mais de 2 milhões de pessoas em Maceió em 2010, seguramente. A gente faz um cálculo assim, muito simples, vamos ver. Nós tivemos mais de 100 mil em cruzeiristas, dos navios que aportaram na temporada 2009 e 2010. E nós tivemos o 1 milhão e 200, mais ou menos, 1 milhão e 300 do 2010, 1 milhão e 400, certo? Então aí vai 1 milhão e 600, mais ou menos. Sendo muito razoável, que o número é muito perigoso, a gente deve ter tido aí uns 40% ao longo do ano, 30, 40% vindo através do turismo rodoviário. E aí a gente chega perto dos 2 milhões de turistas com tranquilidade. Você diria que nos últimos 5 anos o turismo em Maceió dobrou? Nós tivemos um grande incremento, chegamos perto disso, com certeza. São dados que a gente tem da Infraero, que nós podemos mensurar na questão dos navios, dos cruzeiros que aportam na nossa cidade. E aí, por consequência, também a questão da oferta e do aumento dos investidores, dos investimentos. Eu até diria, para não ser leviana, não Maceió, mas Alagoas como um todo. Eu acho que o mais correto seria isso. Eu te pergunto, nós temos hotéis suficientes para atender essa demanda, desse crescimento de quase 100%? Veja bem, o crescimento, quando ele acontece de maneira gradual e coordenada, ele obviamente apresenta algum momento de gargalo, mas que é a chamada alta temporada. Tal qual nós temos a baixa temporada, que são os meses agora de abril e maio. Isso não é uma coisa dos tempos atuais. Isso é uma questão da conjuntura de Brasil. É um mês em que as pessoas passam a chegar nas suas casas, fazer planejamento, não há férias escolares. E aí a gente trabalha o foco daquele grupo que poderia estar viajando. Por isso que nós trabalhamos o turismo para a melhor idade. Então, nós participamos ano passado, e não havia nenhum registro anterior, de um evento em parceria com o Ministério do Turismo e a Brastoa, que é a associação das operadoras, das principais operadoras do Brasil, lá em Olambra. E fomos um dos únicos destinos onde nós estávamos fazendo a divulgação. E Olambra é visitado, a feira de Olambra, ela é visitada basicamente pelo público da melhor idade. Chega a ter bloco, a ter grupos imensos de turistas da melhor idade. E despertou, de fato, esse nicho, focando sempre a baixa temporada. Assim como também os programas do Ministério do Turismo focando esse público.